Olá pessoal, nosso papo agora é sobre lista de espera. Você que manifestou interesse em participar da lista de espera lá no site do SISU, agora precisa confirmar aqui pra gente. Então se liga nessas orientações. O candidato deve ficar atento aos editais no site crca.unifespa.edu.br. A partir do dia 10 de fevereiro, a Universidade fará consultar todos esses candidatos que colocaram o nome na lista de espera do SISU, para saber se querem permanecer na lista e concorrer a uma vaga na Unifespa. Lembrando que só poderão manifestar interesse em continuar na lista de espera da Unifespa os candidatos que até o dia 7 de fevereiro colocaram o nome na lista de espera do SISU. Atenção, hein? Essa consulta ficará disponível até o dia 20 de fevereiro. Então não perca tempo. Acesse agora o site coque.unifespa.edu.br. Confirme seu interesse na lista de espera da Unifespa e boa sorte! Acesse agora o site coque.unifespa.edu.br.